Hello, hello, hello. Tinha já um tempinho que eu não postava vídeo aqui. Minha voz tá quase 100%, eu tava rouco. Acho que vocês vão conseguir notar minha rouquidão nos vídeos do Starfield. Ela ainda não tá 100%, mas tá voltando. E vamos lá. É mais um vídeo sobre Hogwarts Legacy. E só antes de eu começar, pessoal, deixa o like. Ajuda. Vocês já ouviram isso milhões de vezes, mas é verdade. Ajuda. Então, por favor, deixa o like aí. Valeu? Bora lá. É o seguinte. Quando eu fiz a minha análise bem completinha do Hogwarts Legacy, ficou até uma análise grande. Eu tinha dito que eu tava com vontade de voltar a ler os livros e complementar a análise. Bom, isso foi no final de maio. Eu já tô no Prisioneiro... Eu tô no Prisioneiro... Não. Eu tô na Ordem Fênix. Eu tô no quinto livro. Eu já li A Pedra do Filosofal, A Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban e Cálice de Fogo. Eu tenho o Torneio Tribruxo, aquela parada toda. Bom, eu já estou no Prisioneiro de Azkaban. Eu tenho muita coisa que eu posso acrescentar na minha análise no Hogwarts Legacy. Muita coisa, inclusive, que os filmes não mostram ou modificaram e tal. Beleza. Eu comecei a fazer essa análise... É... Eu tô preocupado. Eu tava... Esse jogo, o Hogwarts Legacy, ele é o primeiro, primeiro da minha lista de desejos do Steam. Primeiro, tá? Na primeira posição. Mas eu não sei. Eu tô muito preocupado. Quando eu fiz a análise do trailer, eu assisti esse trailer inúmeras vezes, tá? Eu cheguei a gravar cinquenta e poucos minutos de uma análise, agora recente, do Hogwarts Legacy, baseado nos livros que eu li. Que eu tô relendo. É a terceira vez que eu tô relendo. Mas, assim, eu tive que... Eu parei de gravar. Eu parei de gravar. Eu fiquei, assim... Eu tô vendo muitas vezes o trailer, justamente pra fazer uma análise, assim, ainda mais aprofundada do que a primeira. E tem um negócio que tá me incomodando demais. E eu vou ter que falar sobre isso com vocês e essa parada tá pesando no meu peito. Eu tô com muito pé atrás com esse jogo. E vamos lá. Vamos falar sobre essas coisinhas aqui. A primeira delas, que eu vou começar pelo... Digamos assim, eu vou começar pelo fim. É que quando você vê o trailer, se você ficar vendo até o final... Eu não sei se isso tem no começo. Deixa eu dar uma olhada se tem no comecinho. Tem. Tem no comecinho do trailer também. Quando você olha esse trailer, barra gameplay de, acho que 15 minutos, 14 minutos do Hogwarts Legacy, vai aparecer o Warner Brothers, que tem os direitos do universo da Harry Potter. Logo em seguida aparece o Avalanche Studios, que tá desenvolvendo o jogo, junto com o Portkey Games. Portkey Games e Wizarding World. E aí, você vai ver esse Portkey Games. E por que que eu tô batendo nessa tecla desse Portkey Games? Eu acho que eu expliquei naquela análise. Eu acho. Mas eu vou explicar de novo. O que que é essa Portkey Games? É uma divisão da Warner Brothers Games. E ela foi feita, ela foi criada para desenvolver jogos especificamente para celulares do universo do Harry Potter. E esse nome aparece no início desse trailer. Aí você vai dizer assim, tá, mas beleza, mas esse jogo não é de celular. Esse jogo é de PC. É de console e de PC. Não. Tudo bem. De console e de PC. Porém, vamos falar sobre o elefante na sala. Acho que nem existe essa expressão em português. Vamos falar sobre o que está incomodando. Vamos falar sobre aquilo que ninguém quer falar. Quando você tá mais ou menos na metade do trailer, ali pro minuto, ali pro cordal, mais ou menos 8 minutos, eles estão falando sobre upgrades de feitiços, sobre upgrades do personagem, sobre coletar. Vamos lá. Coletar colecionáveis para você poder fazer a sua gameplay. Você vai escolher quais feitiços você quer manter. Eu acho que vai ter uma roda de feitiços. Igual, por exemplo, tem no GTA, a roda. Aquela roda de armas. E vários jogos fazem isso, né. Você tem ali um acesso rápido a armas, habilidades. Eu acho que no Harry Potter, no Hogwarts Legacy, você vai ter tipo uma roda ou algum menu de acesso rápido. Você vai navegar pelos feitiços. Tem feitiço pra caramba. Você vai escolher uma combinação de 4 ou 5 feitiços que o teu personagem, provavelmente, né. O teu personagem vai carregar com ele e que vai definir o estilo da tua gameplay. Tá. Isso aí eu achei fantástico. Até eu começar a observar a gameplay. E como é que você vai fazer pra aprender feitiços? E como é que você vai fazer pra melhorar os seus equipamentos mágicos? Você vai ter que ir atrás de coletar coisas e pesquisar. E depois fazer poções. Essa parada toda. Só que quando você começa a observar o trailer, que você vê que, por exemplo, ele vai atrás de plantas específicas pra que ele possa fazer poções que melhoram as suas habilidades e fazem upgrade nas habilidades, deixam os feitiços mais fortes, esse tipo de coisa. O que que tá, indiretamente, o jogo tá te dizendo? Bom, primeiro você vai ter que explorar pra encontrar essas plantas. Segundo, essas plantas vão ser difíceis de ser encontradas. Aí você avança um pouco mais o trailer. E ali, perto do minuto 9, você vai ver um contador de tempo. Eu falei sobre isso na minha outra análise, mas eu quero bater na tecla aqui. Você tem uma divisão da Warner Brothers, que foi chamada Portkey Games, que foi criada pra explorar o universo do Harry Potter, que tem direitos de exploração comercial por parte da Warner Bros., acordo esse fechado com a autora dos livros J.K. Rowling. E essa divisão, essa subdivisão da Warner Brothers é específica para jogos de celular e do universo do Harry Potter. O que que todos nós sabemos sobre os jogos de celular? Que eles são absurdamente diferentes dos jogos de computador e console, porque eles têm uma prática comercial, assim, agressiva, bem predatória. Tem jogos que são tão agressivos na sua relação com o consumidor, com o jogador, que se você quiser andar para a próxima fase, você tem que pagar. E eles já disseram várias vezes, e esse ano mesmo, esse trailer saiu ano passado. Se eu não estiver enganado, foi ano passado que saiu o trailer. Mas esse ano mesmo, em março e abril, de novo, eles reforçaram a ideia, reforçaram a afirmação de que esse jogo não vai ter microtransações. Mas a gente já sabe que vai ter pré-venda e acesso antecipado. E a gente já sabe que com acesso antecipado, números DLCs com packs de conjunto das trevas, de varinhas especiais e uma série de outras coisas. E aí o jogo está te dizendo que para você fazer um upgrade no seu personagem, upgrade nas habilidades, procurar magias, aprender novas magias, novos feitiços, encontrar plantas específicas, raríssimas, para fazer poções complicadíssimas. E você tem que frequentar masmorras e explorar o mapa. Você vai explorar, inclusive, não só o terreno de Hogwarts, mas você vai explorar o universo e locais que não foram explorados, por exemplo, pelos filmes e por nenhum outro jogo. E você tem esse contador de tempo. E eu não consigo, eu simplesmente não consigo deixar de pensar que vai ter algum tipo de acelerador sendo vendido no menu, assim como aconteceu no Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed, acho que no Valhalla também. E não são somente esses jogos que tem isso. Eu estou preocupado. Porque todas as vezes nesse trailer que o personagem principal está coletando plantas ou coletando qualquer coisa, o contador passa para 25 minutos. Automaticamente ele passa para 25 minutos. E você tem, quer ver, no minuto 9h30, 9h33, você tem aquele bichinho, eu inclusive li sobre ele no livro, mas eu já esqueci o nome. Ele aparece a primeira vez no Cálice de Fogo, que é um bichinho que parece um ornitorrinco, e ele gosta de roubar coisas preciosas, metais, coisas brilhantes, dinheiro. E ele é super, super, super raro. Isso está no próprio livro. Está na lore. Como a galera adora dizer, isso é cânone. Sal da boca, da boca não, né? Da caneta, da própria J.K. Rowling, da autora. E eu não consigo deixar de pensar que vai ter, de alguma forma, algum tipo de compensação para quem gastar dinheiro real nesse jogo. E aí a gente vai cair de novo na frase, não teremos microtransações, ok. Não teremos microtransações, beleza. Vou acreditar. Mas nós teremos facilitadores? Nós teremos aceleradores? Quantas DLCs pagas esse jogo terá? De cosméticos. Ah, eu quero mudar a roupinha do meu personagem. Pague. Ah, eu quero mudar a cor do cabelo do meu personagem. Pague. Ah, eu quero personalizar os animais mágicos que eu estou cuidando e meio que viraram meus pets. Pague. Esse é o meu medo. Porque esse jogo, ele está apresentando para a gente tantas coisas incríveis, sensacionais, tantas mecânicas, tantas possibilidades. Tem tanta coisa nesse jogo. Ele é um jogo que parece que pegou o melhor de todos os mundos dos jogos e trouxe para um jogo só. Que eu estou começando a ficar preocupado. Recentemente, teve uma treta bizarra em que a EA foi no Twitter, na conta oficial, e tirou sarro de todos, toda a base de fãs, não só dos jogos da EA, como de outros, enfim, de outras desenvolvedoras, que curtem single player. E deu um efeito tão inacreditavelmente contrário que eles tiveram que, entre aspas, muitas aspas, pedir desculpa. Eles foram até inteligentes na maneira que eles pediram desculpa porque eles não chegaram e disseram assim Não, gente, vocês não entenderam, não é bem assim, desculpa qualquer coisa. Não. Eles admitiram. Aí, galera, a gente falou merda, foi mal aí. E aí, tiraram um sarro deles mesmos. E disseram que tem compromisso com jogos single player. A gente sabe as microtransações, os baús que são vendidos, os itens cosméticos, várias outras práticas agressivas comerciais que eles vêm enfiando nos jogos, principalmente, os modos online, super ultra, lucrativos, comprovadamente lucrativos. O GTA Online é um dos melhores exemplos. 6 bi, 6 bi, 6 bilhões de dólares desde que foi lançado o modo do GTA Online é o faturamento, é o lucro da Rockstar. Por isso não houve expansões para GTA 5. Por isso não houve expansões para Red Dead Redemption 2. Porque eles perceberam que a galinha dos ovos de ouro está no modo online porque a galera está gastando muita grana nisso. Então, enquanto eu assisto a esse trailer, em que eu vejo a possibilidade, por exemplo, de você ir atrás de criaturas mágicas que estejam precisando de ajuda, resgatá-las, levar para a sua sala, é a sala, bom, deixa para lá, não venha ao caso agora. É aquela sala precisa, é aquela sala onde você vai ter a sua casinha e você vai construir, que é uma parada assim, mistura The Sims com outros jogos de construção, administração, gerenciamento de recursos e lá você vai poder cultivar plantas, lá você vai poder cuidar de animais mágicos e aí eu fico pensando, você quer cuidar dos animais mágicos? Pague, compre a escova, compre não sei o que. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Red Dead Redemption 2 é uma merda essa parada, é uma merda. você quer comprar uma arma, ela custa mil dólares. A economia do GTA Online, do Red Dead Redemption 2 Online, é totalmente quebrada. E eu estou vendo aqui, olha, no minuto 11 e 15, no minuto 11 e 15 do trailer, você está dentro daquela casinha, como se fosse a sala precisa, e você está lá personalizando o seu ambiente de trabalho e você está comprando as estações de trabalho. Por exemplo, no minuto 11 e 15, como eu falei, é a estação de poções, onde você vai fazer as poções mágicas e tal, etc. Você tem vários níveis embaixo ali de personalização das poções. E quando você olha para o lado direito da sua tela, está escrito assim, T-Shape Potion Station, estação de poções no formato T, T de tatu. Vai ter um símbolo de uma pedra lunar, moonstone, vai ter um número em verde, 959 barra 40. Provavelmente 40 é o número de pedras lunares requeridos para você ou mudar a skin dessa estação ou você fazer um upgrade na estação, ou seja lá o que for. E algo me diz que essas pedras lunares vão ser dificílimas de serem encontradas. Ou você compra por 9 dólares e 59 centavos e você vai ter lá um número X. E a gente sabe que as empresas nunca vendem o número que você precisa. Então, se o jogo está pedindo para você 50 pedras lunares, por exemplo, para você, sei lá, construir uma estação de herbologia, para você criar suas plantinhas lá e tal, são os vasos para as plantas mágicas, etc. Se o jogo pede 50 pedras lunares, se você quiser gastar dinheiro real, você vai poder comprar 40. Ou então você pode comprar 15. E aí você vai ter que comprar 40 mais 15 para dar 55. E aí vão ficar 5 pedras lunares sobrando. Você sabe por que os jogos fazem isso? Para você continuar gastando dinheiro. sempre vai estar sobrando. E aí você vai ficar com aquela sensação de dinheiro gasto à toa. Então você vai comprar mais para tentar juntar com os 5 que sobraram e usar em alguma coisa, mas a conta nunca vai bater e sempre vai estar sobrando. Sempre vai estar sobrando. Ou você parte para um grinding inacreditável que vai fazer sua experiência com o jogo ficar uma coisa assim completamente estupidificada. você vai sentir que não é mais prazer, é trabalho. Esse é o meu receio com esse jogo. Você anda para o minuto 11 e 20 tem as plantas ali. Ele já pode colher. Assim que ele coleta aparece um contador 25 minutos. E algo me diz que depois desses 25 minutos você não vai ter a quantidade necessária da planta que você colheu. Você vai ter que esperar mais 25 minutos. e o jogo vai ficar te forçando a ficar esperando. A não ser que você pare. Esse 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 é o meu medo com esse jogo. Eu estava com essa parada na minha cabeça. Mas eu li que não teríamos microtransações. Então eu achei que esses contadores fossem apenas e apenas digamos assim criar uma leve imersão. Mas eu estou começando a achar que não. Porque o selo Portkey Games foi enfiado nesse jogo que o trailer é para consoles e PC. Um selo, uma divisão da Warner Bros. Jogos da Universidade do Harry Potter focados para celular. E eles recentemente vazaram a informação há de se confirmar se é vazamento real ou não. Pode ser especulativo. Mas vazaram a informação sobre a pré-venda com acesso antecipado. E aí no acesso antecipado a gente sabe que quem tem grana e pode jogar dinheiro fora paga mais caro. Vai ter um set especial um pack especial com um monte de presentinhos cretinos que as desenvolvedoras dão para você que pagou mais caro para jogar três dias dois dias antes é um investimento. Ok. Show de bola. Mas essa galera geralmente meio tem muito youtuber que vai lá corre 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 dá aquela ruxada para fechar o jogo antes dos três dias e para sair postando detonado e todos os spoilers incluindo spoilers nas próprias thumbnails para fazer reviews esse tipo de coisa. Mas enfim eu estou preocupado. eu estou preocupado com aceleradores com práticas comerciais agressivas predatórias nesse Hogwarts Legacy. Eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado porque aqui aqui no minuto 11 e 51 é a hora que você está dentro daquele mundinho que você pode começar a construir no mundinho as coisas. está lá pedras pedras da lua que são os vamos lá recursos necessários resources required aí está lá monstom pedra lunar aí tem o símbolo da pedra lunar tem o número 694 em verde barra 20 isso significa que você precisa de 20 ou você precisa de 694 e você só tem 20 mas eu acho que é precisa de 20 e você no caso aqui o jogador tem 694 mas esse número bizarro gigantesco 694 são de pedras que você coletou enquanto você jogava numa boa ou são pedras que você pagou com dinheiro real para pelas essa é minha dúvida essa é a grande dúvida será que esse game vai ficar te forçando de alguma maneira a gastar dinheiro real ou você parte por grinding insano não sei mas assim eu estou preocupado quando você vai para Hogsmeade o vilarejo mágico dos bruxos que você pode comprar os livros para ir para a escola você pode comprar as roupas necessárias uniformes doces na Dudas Mel eu estou olhando a coleção os sets de roupinhas e tal tenho quase certeza que esta porra vai ser cobrada ou você vai ficar fazendo o guarda eu fiquei assim muito decepcionado com o Red Dead Redemption 2 online por causa disso a economia dele é um lixo a economia do GTA 5 é menos pior menos pior do GTA 5 online era isso galera eu tinha que falar sobre esses assuntos chatos sobre essas minhas preocupações eu estou com o pé atrás estou com muito pé atrás eu ia comprar no lançamento mas eu vou esperar acho que 24 ou 48 horas do jogo lançado para daí eu comprar eu vou dar esses dias talvez eu nem precise esperar tudo isso talvez os youtubers que já recebam o game com acesso antecipado inclusive quem quiser comprar pagar mais caro para jogar 3 dias antes talvez essas pessoas já tirem nossa dúvida a respeito dessa parada uma vez que eles digam não tem nada disso o jogo está realmente livre de microtransações de vendas de aceleradores ok quer dizer pode até ter desde que a experiência não seja afetada por isso ah eu tenho preguiça eu não quero fazer as coisas eu quero comprar um acelerador show o jogo não está te forçando a comprar acelerador você está comprando porque você quer ok beleza coloca o acelerador no jogo não tem problema nenhum por mim não é um multiplayer battle royale ou qualquer coisa nesse sentido é single player é campanha então tanto faz mas repito desde que não tenha influência direta na gameplay na sua experiência o que vocês acham o que vocês esperam de Hogwarts Legacy vocês estão com receio a hype está muito maior do que qualquer outra coisa o jogo está na primeira posição da lista de desejos de vocês vocês adicionaram ele no Steam na Epic como é que é o que vocês acham vocês vão jogar ele no PC vão jogar no console e aí o que vocês tem para me dizer é galera eu a minha hype estava muito grande até uns dias atrás e ela caiu absurdamente eu estou com muito pé atrás muito mesmo mas é isso deixem nos comentários aquilo que vocês estão pensando e por favor se tiverem alguma sugestão se vocês querem alguma coisa a respeito desse jogo desse trailer que eu traga para vocês é só pedir eu vou fazer eu vou fazer uma análise uma segunda análise detalhada do trailer dessa vez só olhando as coisas legais só olhando os pontos positivos com o respaldo dos livros que eu estou lendo eles estão mais frescos na minha memória ai meu Deus do céu tomara tomara que a avalanche não estrague o que está prometendo ser um dos melhores jogos dos últimos tempos tomara Deus abençoe a todos vocês um grande beijo um grande abraço e até a próxima valeu Tchau